Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vai ser um vídeo de alerta para uma situação que pode acontecer com todos nós. Que quem apenas é subscrito no YouTube poderá não reconhecer a situação porque eu só coloquei no Facebook da página. Foi um roubo de um Audi A5 de uma pessoa amiga. Eu não costumo colocar este tipo de situações na minha página oficial porque há muita gente a solicitar para o fazer e eu ao colocar um terei que colocar todos para não perceber sem mal. Mas uma vez que este era de uma pessoa amiga mesmo direta e tinha acontecido há relativamente pouco tempo, poderia ser que a gente conseguisse recuperar o carro. Eu coloquei lá a foto com a matrícula, onde foi roubado, a data, pronto, todas as informações disponíveis na altura e passadas umas horas a publicação teve 200 e tal partilhas, montes de visualizações, muita gente viu aquela publicação. E eu recebi uma mensagem de um perfil de Facebook claramente falso, criado há pouco tempo, com localização Brasil, ou seja, foi um Facebook criado só para me contactar, que dizia o seguinte, e é aqui que está o alerta, porque este tipo de situações deve ser recorrente em quem sofre roubos. É pessoal a tentar extorquir dinheiro por uma coisa que nem são eles que têm nem foram eles que roubaram, estão só a aproveitar da situação. Eu recebi a seguinte mensagem, não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu vou ler. Olá francês, deixa o contacto do teu amigo e pode ter hoje o carro novamente na posse dele, sem tangas, máximo singilo. Deixa o teu contacto e aguarda que a gente liga, aguarda que ligamos, até se enganaram aqui. Eu não vi logo a mensagem, vi horas depois, à qual respondi. Só vi a mensagem agora, daí só responder agora. Dá para ver que o perfil do Facebook é falso, mas tranquilo, eu sei como é que as coisas funcionam e da minha parte o sigilo será máximo. Se puderem deixar o carro em algum sítio, digam onde está que eu vou confirmar e eu trato tudo, pensando ainda que poderia ser uma proposta real, mas sempre com a ideia que poderia não ser real, mas havia ainda a hipótese de ser real, à qual ele me responde, a pessoa a passar de umas horas, olha amigo, não é assim que funciona, deixa o teu contacto porque só entregamos o carro se deres algo para recuperares e resolve-se na hora. Aqui eu comecei logo a achar estranho, sempre a pedir um contacto telefónico, já a falar que teria que ser um montante à mistura e sem falar onde é que eu poderia ver o carro, à qual eu respondi, quem irá tratar dessa parte será depois com o dono. Eu ainda nem lhe disse nada, até porque não sei se isto é real ou é algum engraçadinho. Fazemos assim, envia-me uma foto para comprovar que tens o carro, mas não com a matrícula porque a matrícula facilmente podes colocar num carro igual porque mandaste fazer uma num sítio qualquer de matrículas. mas manda-me do interior, onde se vê uma das coisas que estava no carro ou do número de chassi para eu ver que é realmente esse carro. Aí depois falamos de valores, à qual ele me respondeu novamente passado uns minutos. Olha, não estou ao pé do carro e ele também está fechado. Roubaram um carro e agora não o conseguem abrir para me tirar uma foto. Acredito nisto? Eu também não. Isso não há valores, também não há provas. Caso contrário, o negócio não passa de hoje, o carro entra em armazém para desmanche porque de onde ele está tem de sair hoje, ou para o dono ou para desmanche. Aqui já estão a fazer aquela pressão para a gente decidir rápido. E eu respondi-lhe, ninguém te vai dar dinheiro sem ter o carro ou sem saber que ele existe. E o carro não é meu. E eu só vou fazer essa conversa ao dono depois de saber se isto é real. E ele voltou a insistir. Então dá-me o contacto do dono que eu estou a perder tempo contigo. Ou seja, quando é o proprietário, o proprietário sob pressão poderá ceder e dar algum dinheiro, dar algum motivo para eles terem mais lucro do que estão a pensar ter. Como eu não sou o dono do carro, permite-me ter aquela calma de averiguar bem a situação. E eu disse, mais uma vez, não me das uma prova do carro, acaba-se aqui a conversa. E ele disse, então não queres tratar do negócio do carro, eu depois mando-te uma recordação. Como te digo, não tenho nada a aprovar e tens 5 minutos para decidir. Caso contrário, o carro vai para desmanchar e depois uma recordação vai ter à morada. Os 5 minutos, aquela pressão, tinha que ser em 5 minutos. Eu disse, então tudo bem, termina a conversa. Eu não vou falar com a pessoa porque não vou dizer-lhe um valor, tu não me dizes qual é, por uma coisa que tu não mostras, não tens. Não te preocupes, aqui ele tentou adivinhar. Não te preocupes, que a Raquel vai receber a recordação. Eu respondi-lhe, quem é a Raquel? Porque o proprietário do carro não é nenhuma Raquel. E ele, ah, enganei-me, escrevi mal, mas começa por R, é Ruth. E eu respondi-lhe, quem é a Ruth? E ele respondeu, comprai outro. E eu ia responder e o Facebook foi desativado. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, vocês conhecem alguém que o carro foi roubado, vocês que o carro foi roubado, vocês que o carro um dia poderá ser roubado, que hoje em dia nunca se sabe, não cedam a este tipo de mensagens, porque uma pessoa tanto fragilizada do roubo poderá ceder, poderá fornecer algum dinheiro, algum contacto, alguma coisa que eles possam pegar e, pois, sendo a pessoa real, ficam com o carro e com o dinheiro. Não sendo a pessoa que tem o carro. E se vocês cederem e derem algum dinheiro, a pessoa não tem o carro, não tem nada, agrafa-vos ali algum dinheiro e chapéu. Pronto, foi um vídeo só de alerta, tenham cuidado, analisem bem as mensagens, vejam com as autoridades competentes da melhor maneira. Eu não contactei logo as autoridades porque suspeitei que isto fosse um bocado treta, deixei primeiro a palpar aqui terreno, não falei com o dono, não falei com as autoridades, não falei com nada, quis só mesmo ver o que é que isto ia dar. E, como se pôde ver, não deu em nada, era grupo. Um vídeo simples, um vídeo rápido, fica só o alerta, se puderem, partilhem. É uma informação que eu acho que poderá ser necessária, poderá fazer falta. Nunca é demais ter esta informação. Aconteceu comigo, poderá acontecer contigo e estamos sempre precavidos. Tá, pessoal? Fiquem bem. Um vídeo um pouco diferente do normal, mas é um alerta que acho bom a gente ter em mente, caso a gente conheça alguém em que está nesta situação, esteve ou poderá vir a estar. Tá, pessoal? Fiquem bem. Subscrevam, partilhem. GÁS! 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 Obrigado.